A CIDADE NO BRASIL 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 Será que... Sim, são eles... nossos soldados. A CIDADE NO BRASIL Os soldados! Estão chegando! Nosso exército está chegando! Talvez devessemos ir até lá, cara. Não iria adiantar nada. É melhor aguardar. Eles estão voltando, meu senhor. O exército já está no meio das campinas, vindo pra cá. Como eles estão, Eloy? Notícias da batalha. Dá pra perceber seu ânimo? Eles estão muito longe, senhor. Não deu pra ver ao certo suas expressões. Vamos até a entrada do acampamento para recebê-los. Vamos! Vamos todos! Vamos! 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 Isso. Não percam o tempo. Levem os feridos para a tenda de dar. Nós já perdemos homens demais. A CIDADE NO BRASIL Senhor, lutamos com todas as nossas forças. O inimigo não parecia tão ameaçador. Na verdade, suas armas eram piores. Seus homens não lutavam tão bem, no entanto... Nós perdemos. Sim, senhor. Perdemos a batalha. Muitos foram mortos, Salmão. Dezenas, senhor. E há muitos feridos. Por menos matamos um bom número de cananeus. Poucos. Nós inimigos perderam muito menos homens do que nós. Eu não posso acreditar. O exército deles é mais fraco. E nossas armas são melhores. Eu também não entendo, senhor. Lutamos com todas as nossas forças. Mas nada do que fazíamos funcionava. Eu não entendo. Parece até que Deus nos abandonou.